O que eu não preciso rasgar aqui é delicadeza. Delicadeza? Muita paciência, agradeço. Tomara que prenda no seu aparelho. Nossa, que amor. Eita porra! O nome pra ele? Já boé. Dois presentes são realmente... Pedra da luta, dessa cor. É, acho que é o nome. Vamos chamar de Rodolfo. É uma novidade isso, né? Mas eu não sei, né? Ela tá me pedindo namoro aqui. Não sei, tá? Eu tô apaixonada, não. Pela beca. Eu tô apaixonada, vou recudar. Pelo lipe. Vou ficar carinho pra lembrança, tá? Muito obrigado. Esse é seu irmão? Que lindo. Oi. Tá aqui? Valeu.